Olha só que daqui com a gente é o Filipe da Bitnamiq Software. Ele está trazendo uma informação quentíssima para a gente. Isso aqui que ele está nos mostrando é uma caixa do Incidente em Varjeá, um game icônico brasileiro. O Drops de Jogos já falou várias vezes sobre esse projeto. E agora qual que é a novidade em relação ao Incidente em Varjeá, Filipe? Então, o Bitnamiq está a fazer a reedição do Incidente em Varjeá, com autorização dos programadores originais, o senhor Odeir Gaspar e o Marcos Guziol. E nós estamos a acabar de fazer a produção da caixa, já temos a caixa, já temos o manual, estamos a terminar os CDs. Já iniciamos a pré-venda na nossa loja online, o bitnamiq.com.br. E já podemos dizer que grande parte das vendas não só foram aqui no Brasil, como foram também nos Estados Unidos. Na verdade, o Incidente em Varjeá fez sucesso em vários países, além do Brasil na época do seu lançamento. Estados Unidos, na Europa, também fez com outro nome. Então, é isto que nós temos também para trazer na VGS. Drops de Jogos fez um bate-papo com o Odeir Gaspar há uns dois anos atrás. O Renato Giovanni também estava presente na época. E uma das questões que surgiu era que havia um problema com os direitos em relação ao som e à música do jogo. Como é que vocês resolveram essa questão? Então, eu e o Marcos Garret, nós fomos atrás do pessoal que esteve envolvido na programação do jogo, na criação da música, e nós conseguimos os direitos. Então, pronto, estamos aqui quase a terminar o lançamento deste encontro dos Jogos Brasileiros. Bacana. Então, estamos aqui no primeiro dia da VGS 2022. A previsão de lançamento a partir desta data é de mais ou menos quanto tempo? É sim. Depois da VGS, vamos começar a enviar os jogos para quem já comprou fora do Brasil e também dentro do Brasil. Que legal. Então, o quê? Umas duas semanas, mais ou menos? Sim, sim. Mais ou menos. Bacana, maravilha. Então, a Bitnamic Software, que é a soft house luso-brasileira do Filipe e do Marcos Garret, está lançando uma nova versão do Incidente em Varginha em duas semanas. Mais ou menos lá para o finalzinho de outubro, então, né? Exato. E já podem comprar, fazer a Pre-Chrome e compra na loja da Bitnamic. Maravilha. Então, já dá para comprar também através da loja digital. Sim, sim, sim. Filipe, obrigado, então. Mais um sucesso aqui da Bitnamic, né? Incidente em Varginha, um clássico brasileiro, agora pertinho de você. Obrigado, meu querido. Obrigado, meu querido. É. Tchau, tchau, tchau.